Gente, eu tô tão emotivo com isso da Andriele, porque a Andriele entrou na minha vida, pra ser como Deus faz as coisas sempre comigo, né? No momento que tu falou falar de trabalho mesmo, que era a pandemia, e que eu tava muito, eu tava, tem aquelas polêmicas de lá, antigamente. Assim, aí meu Instagram não tava subindo, eu tava procurando algo pra fazer interessante pras pessoas voltarem a assistir. Voltar e assistir com mais força como era na Vila, aí foi a Casa da Barra, e aí a Andriele veio e foi um fenômeno, e aí tanta gente chegou, então assim, foi uma troca tão bonita, sabe, de uma criança comigo. Na verdade, chegou a Joyce, né, primeiro, e agora a Andriele comprando a casa dela, de piscina que ela sempre sonhou, então isso não tem preço, não tem preço. Mas é isso, meus geraçõezinhos, a gente só vale nessa vida o que a gente faz pelo próximo, né? Por mais que às vezes a gente desanime, dá vontade de chutar o balde, mandar todo mundo se lascar, mas coisas como essa deixa, sei lá, faz valer a pena, né? É o sonho de uma criança sendo realizado. E aí eu vou no meu caderninho e vou lá, meu Deus, quantos sonhos já foram realizados, né? Quantas casas. Quantos carros, né? Não só isso, mas quanta mudança de vida, né? Por isso que eu não posso parar. Né não? Não desista, não, pai. Eu vou ser campeão, votar pro mundo, alguém que sou eu, sou motivação, e a superação pra quem sou seu, quero dois pedaões, faça só de saber que é meu. Eu vou ser campeão, tchau, tchau, tchau. Eu vou ser campeão, tchau, tchau, tchau. E aí